As obras contemporâneas estão expostas no espaço cultural e na fábrica Caruá, em Caruaru. O tema da Bienal esse ano é Nem tudo que se molda é barro, fazendo uma referência à frase Nem tudo que reluz é ouro. E assim surgiu essa obra de um artesã do Alto do Moura, que é a primeira a ser vista no espaço. Ela representa que o barro é o nosso ouro. 17 artistas de vários estados do Nordeste usaram vários elementos, incluindo o barro, para representar seus pensamentos. Essa daqui mostra o Monte Bom Jesus. O barulho faz alusão à lenda de que embaixo dele existe um vulcão em erupção. Essa daqui foi feita por um artista indígena. Todos os dias as pessoas que participam moldam com o barro as raízes da árvore, até que elas cheguem às outras obras. As obras suspensas foram feitas com terra, barro e argila branca. E esse mural que fala sobre resistência indígena foi feito com um método conhecido como lambi-lambi. Já essa obra daqui faz parte de uma performance, onde a artista interage com os elementos vidro, madeira e barro. O idealizador Carlos Melo fala da alegria de trazer mais uma vez a Bienal para Caruaru. A Bienal do Barro é uma Bienal que vai além do barro em todos os sentidos. Por exemplo, é uma Bienal que trata, digamos assim, da terra. Então é uma Bienal que por acaso acontece em Caruaru, porque eu sou daqui da região, e eu sempre achei que Caruaru precisava ser contemplado com um projeto como esse. Na fábrica Caruá, um artista espalhou várias perucas loiras no maquinário, para representar as mulheres que trabalhavam aqui quando ela funcionava. Além disso, estão acontecendo também rodas de conversas semanais com estudantes. A Bienal vai até o dia 15 de novembro. A visitação acontece de terça a domingo, das 9 às 17 horas. O que é um artista espalhoso?